Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, executado pelo Cefa. E hoje nós mudamos o ambiente, é bom, o pessoal está acostumado com o bloco, com o gatinho. Hoje nós mudamos o ambiente. Gatinho espiritual, nós estamos na sala, na verdade no salão, onde costumamos fazer as nossas reuniões doutrinárias aqui no Pelo Espírita. Mas é só hoje, é o que eu prefiro em casa. Você estica as pernas, fica à vontade. Fica mais à vontade. Tranquilo. Pois é, hoje foi um dia excepcional. Então, gente, para quem não sabe o que está chegando agora, o Evangelho no Lar é praticado todas as segundas-feiras, no horário das 19h no nosso canal. E quem ainda nunca participou, não tem muito mistério, basta então, se quiser participar, nos acompanhar. Se já faz uso desse tipo de prática em sua casa, pode fazer com o material que tiver, no caso nós aqui, nós utilizamos um livro para leitura preparatório, que a gente está acostumando a utilizar, é o Ponte Viva, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente coloca sempre uma aguinha para fluidificar, hoje um copinho colorido. Tudo diferente. Tudo diferente. E, então, a gente dá prosseguimento com uma prece, ou melhor dizer, com a leitura, com a prece, a leitura do Evangelho, um esclarecimento pequeno e depois um encerramento. E, para fazer o Evangelho, basta você escolher um dia da semana e um horário que seja sempre o quê? regular, não é? No período que você não tem muita coisa para fazer, que nada vai atrapalhar, que só as tarefas de casa, no momento, estão silenciosas, né? É isso aí. É um tempinho para que o Evangelho. Não é muito tempo, né, André? Isso mesmo, e outras informações sobre a prática dessa atividade, você vai poder verificar nos nossos outros editoriais, que estão todos no canal. E a gente sempre pede que você curta, ofereça a sua opinião, a sua sugestão, se inscreva e, se puder, nos ajude a divulgar. Porque a sua ajuda, a sua opinião, né, a sua inscrição, o seu simples like, a sua simples observação, nos ajuda muito a manter esse tipo de programação no canal. Principalmente aquelas que são ao vivo, porque, provavelmente, depois da pandemia, se nós não tivermos os mil inscritos que, em geral, o YouTube nos pede, nos solicita, nós vamos continuar colocando as nossas programações, óbvio. Mas, não poderão ser mais ao vivo, sempre gravadas. Então, se você está disposto a ver as nossas programações e ao vivo, nos ajude. Tá bom? Muito obrigado. Agradecer já, por que você é, vamos lá? Vamos lá, então. A leitura é, por minha conta, né? É, só a conta hoje e a prece também. Inicial. Inicial, é a leitura número 7. É, e hoje a gente já vai entrar no capítulo 2, gente, do Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo que vai tratar do meu reino não é deste mundo, ok? Então, a leitura preparatória é do livro Fonte Viva. Nós vamos na leitura 7. Pelos frutos. Por seus frutos, conhecereis. Jesus nos disse isso e isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela importância, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhantes, nem pelo aspecto brilhantes, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas, Arvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade dará testemunho que nós, pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, Pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas, ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância, de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Então, pelos frutos, os conhecereis, disse o mestre, pelas nossas ações, seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel Sempre profundo Então vamos agradecer, queridos irmãos, Por mais dessa oportunidade, por mais dessa oportunidade, de esclarecimento, de apaziguamento da alma, de serenidade completa, Porque é por meio das palavras do Pai, dos seus ensinamentos, que nós nos preenchemos de amor, Que nós nos amparamos e nos socorremos. Então, querido Mestre Jesus, Somos muito gratos por essa oportunidade E por poder, por poder também, levar aos inúmeros lares que estamos assistindo nesse momento, Pequenas gotas da Tua luz, da Tua brandura, da Tua sabedoria e da Tua amorosidade, Que certamente, irá servir para amparar, consolar, todos aqueles que necessitam, neste momento, De uma pequena palavra, para abrandar seus corações, desanuviar suas mentes e preencher-se de amor, Removendo do seu ser, o desespero, e substituindo pela esperança, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar? Vamos começar. É o capítulo 1. Não, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Isso. Então, nós vamos ver aqui E tem um trecho aqui de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, que diz o seguinte Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, Perguntou-lhe És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, És, pois, rei? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E agora nós vamos dar início à vida futura. Aí, por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura. Que ele apresenta, em todas as circunstâncias, Como a meta que a humanidade irá ter e como, Devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de si teria a maior parte dos seus preceitos morais. Donde vem que os que não creem na vida futura, Imaginando que ele apenas falava na vida presente, Não os compreendem, ou os consideram poeris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, Pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena E se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito e precisas tinham judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos E partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus Era recompensada com os bens terrenos, Com a supremacia da nação a que pertenciam, Com a vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas Era o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso A um povo pastor ignorante Que precisava ser tocado, antes de tudo, Pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, Onde a justiça de Deus segue o seu curso. Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória E para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando o seu ensino Com o estado dos homens de sua época, Não julgou o conveniente dar-lhes luz completa, Percebendo que eles ficariam deslumbrados, Visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, Apresentar a vida cultura apenas como um princípio, Como uma lei da natureza, A cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente, Crê na vida cultura. Mas a ideia que muitos fazem dela É ainda vaga, incompleta, E por isso mesmo, Falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, Não há a tal respeito, Mais do que uma crença, Balda de certeza absoluta, Donde as dúvidas, E mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, Como em vários outros, O ensino do Cristo. Fazendo, quando os homens já se mostram maduros, Bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, A vida cultura deixa de ser simples artigo de fé, Mera hipótese. Torna-se uma realidade material, Que os fatos demonstram, Porquanto são testemunhas populares, Os que a descrevem, Nas suas fases, Todas, Em todas as suas peripécias. E de tal sorte, Que além de possibilitarem qualquer dúvida, Esse propósito, Facultam a mais vulgar inteligência, A possibilidade de imaginá-la, Sob seu verdadeiro aspecto. Como toda gente imagina um país, Cuja pormenorizada descrição, Leia. Ora, A descrição da vida futura, É tão circunstanciadamente feita, São tão racionais as condições ditosas, Ou infortunadas, Da existência dos que lá se encontram, Quais eles próprios pintam, Que cada um aqui, A seu malgrado, Reconhece e declara a si mesmo, Que não pode ser de outra forma, Porquanto, Assim sendo, Patente fica a verdadeira justiça de Deus. Muito bem. Bom, Esse capítulo, Ele é muito legal, Pelo seguinte, Ele já vem nos informando o que? Que, A verdadeira vida, A nossa verdadeira vida, Não é a vida na matéria, Mas a vida no plano espiritual. Então, Quando Jesus é questionado, O Pilatos, Se ele é rei, E ele mesmo fala, Tu és quem diz, E então, Ele logo em seguida, Completa a frase, Dizendo o seguinte, Que, O meu reino, Não é deste mundo, O que que ele está nos dizendo, Implicitamente? Que, A verdadeira vida do Espírito, Não é a vida material, Mas a vida espiritual. E é no plano material, Que nós então, Reencarnando, Começamos a estagiar, As nossas experiências necessárias, Para que, No processo de depuração, Galgaremos, Então, Várias outras, Possibilidades, De vidas, Em outras, Outros planetas, Outras, É, Outros mundos, Terrenos, Ok? Vocês hoje, Vão ouvir assim, Várias interferências, Porque a vizinhança, Hoje aqui, Está agitada, Um cachorrinho latim, É, Uma batidinha, De um lado, Do outro, Sabe? Mas isso não atrapalha não, Isso não atrapalha, A gente vai tentar, Continuar aqui, Sabe? Dentro, Da melhor forma possível, Só estamos informando, Porque vocês vão ouvir, Esses barulhinhos, Tá? Essas interferências, Constantemente, Tudo bem, Bom, Mas dando continuidade, Né? O que que Jesus, Nos traz aqui, Da vida futura? Quando estamos aqui, É comum, É natural, A gente ficar preocupado, Em promover projetos, Para nossa existência atual, Então a gente se preocupa, Né? Tem que construir um futuro melhor, Primeiro, Para nossa vida, Enquanto estamos amadurecendo, Estudando, Enquanto profissionais competentes, Uma vida confortável, Né? E aí depois, A gente, Quando constitui família, A gente se preocupa, A gente se preocupa, A gente se preocupa, O que? Com o bem-estar da família, Dos filhos, Depois, Quando vamos envelhecendo, A preocupação, Volta a ser novamente, A nossa, De nós procurarmos, Ter uma velhice, Tranquila, Serena, Porque na velhice, Nós nos tornamos mais limitados, Mais vulneráveis, Em todos os aspectos, Então, É comum a gente se preocupar com isso, Claro, Nós estamos vivendo no mundo material, Necessitamos das coisas materiais, É natural, Que nós nos preocupemos com isso, Acontece que a mensagem, Que Jesus nos diz, É o seguinte, Que a vida futura, Que nos espera, Não é simplesmente, A morte do nosso corpo físico, Mas a vida futura, É a vida espiritual, A vida em que o espírito, Pouco a pouco, Vai experimentando, Cada vez mais, Coisas novas, Vai se modificando, Intelectualmente, Moralmente, E a cada época, Ele, Aqui no plano terreno, Passando pelos estágios, Que ele tem, Junto dos seus companheiros, Ele tem a possibilidade, De crescer, De se elevar, E cada vez mais, Se melhorar, Aí ele toca em quem? Ele toca em Moisés, Em Jesus, E depois no espiritismo, Ele vai dizer, Que lá em Moisés, Moisés se utilizou, Dos recursos necessários, Para colocar, Aquele povo, O entendimento, Que era preciso, Naquele momento, Que é que botar um cabreço, Não é, Não é, Exatamente, Aquele povo, Não iria compreender, Mais do que aquilo, Que Moisés, Pôde oferecer, Enquanto, Alguém, Que foi designado, Para guiar, Aquele povo, Para retirar, Um pouco, Da ignorância, Que aquele povo, Se encontrava, E oferecer, O mínimo de esclarecimento, E ele já nos diz também, Que os judeus, Tinha uma vaga ideia, Da vida futura, Exato, Porém, Não a compreendiam, Com profundidade, E nem podiam, E por que não podiam? Porque, Eles eram, Vamos dizer assim, Além da vitalidade, Que existia, A questão intelectual, Ainda não estava, Predisposta, A alcançar, Algo mais elevado, Exatamente, Mas aí, Veio quem? Jesus, Na época certa, Na época certa, E Jesus, Então, Fez o que? Ele, Ampliou, Um pouco mais, Aquilo tudo, Que os profetas, E que Moisés, Havia trazido, Para aquele povo, Então, Ele nos ofereceu, O entendimento, De coisas, Que até então, Não eram aplicadas, E que não foram, Inclusive, Aceitas, Pelos judeus, Por exemplo, Ele trouxe, A questão, Do amor ao próximo, Amor, Inclusive, Aos inimigos, Questão essa, Que os judeus, Não praticavam, Né? Porque os judeus, Praticavam o que? Ame os seus amigos, E, Faça o que, Com seus inimigos? Acabe com eles, Odeie os seus inimigos, Né? Conquiste-os, Exatamente, Conquiste-os, Combate-os, Mas Jesus trouxe o que? Ame os seus inimigos, Compraternize-se com eles, Enquanto andas com eles, Aqui na terra, Olha só a dica, De que a nossa vida, Não se exaure aqui, Nesse momento, Né? Nesse momento, Em que nós estamos, Andando no plano terreno, A nossa vida, Perpetua-se, Continua, Lá, E aqui, André, Eu acho interessante, Estava lendo aqui, Começa a fazer reflexões, Quando Jesus traz a mensagem dele, Ele fala para os homens, Mas que a sua mensagem, Ela fosse, Vamos dizer assim, Espalhada, Levada, Aos lares, E consequentemente, As crianças, E a uma juventude, Que já, No íntimo, Mantendo, Todo esse ensino, A mudança seria mais rápida, A mudança moral, Espiritual, Não é isso? E é o que a gente precisa fazer também, Não é? É o que nós precisamos fazer, Em todas as denominações religiosas, No espiritismo, Porque se nós, Não levamos os nossos filhos, A uma casa religiosa, Nós não estamos, Alertando com relação, A uma vida futura, Que nem tudo, É matéria, Existe algo maior, Porque, A gente sabe que a matéria, Num determinado ponto, Quando nós, Só apenas, Nos impregnamos dela, Surge o vazio, Não tem jeito, O vazio surge, Porque, Fica aquela ausência, Gente, Está faltando alguma coisa em mim, Não tem uma letra, Uma música mais ou menos assim? Pois é, Está faltando, E o que vai, De repente, Preencher, E dar esperança, E a pessoa, Tendo o seu índio, Aquela curiosidade espiritual, Vamos colocar assim, Da vida futura, Como é que é isso? O que é que eu vou fazer lá? E aí, Como é que vai ser minha vida? Então, Isso aí, Que o Espírito de mim vem trazer, Para que o tédio, Não se instale em uma pessoa, Que muitas vezes, Leva ao materialismo, Porque ela pensa, Que a vida é só aqui, Mais nada tem, Depois morreu, Acabou, Então, Se de repente, Ela percebe, Que além do planeta, Em que ela vive, Existem coisas, Muito maiores, Em todos os níveis, Ciência, Filosofia, E o aspecto, Da religiosidade, Também, Então, A esperança, Inunda seu coração, E assim, Consequentemente, A sua família, Vai ter uma visão, Muito mais abrangente, De tudo, Esse é o crescimento, Moral, Intelectual, E religioso, Que vai se instalar, Em nossos corações, É, E, Continuando aqui, O que Jesus disse, Falar para você, Eu ajudo, Eu só estou aqui, Interferindo um pouco, Não, Eu acho que a população, É válida, E a gente está aqui, Para isso, Continuando aqui, No esclarecimento de Jesus, Né, O que que os Espíritos nos dizem, Que Jesus, Quando ele veio, Ele disse aquilo, Que julgou, Conveniente, Por quê? Porque se ele oferecesse mais informações, Todos aqueles homens ali, Ficariam deslumbrados com aquelas informações, E não compreenderiam, A verdadeira essência deles, Chegariam, Ficariam deslumbrados, Exatamente, Então, Embora eles tenham, A noção, De tudo aquilo, Que Jesus ofereceu, Dentro das leis da natureza, O que eles compreendem, De vida futura, É algo muito vago, Por exemplo, O que que a maioria dos nossos irmãos, Compreende de vida futura, Eles compreendem o seguinte, Que quando você, É justo, Bom e correto, Você vai para o céu, E lá você continuará, A sua vida no céu, Né, E alguns, E aqueles que, Né, Não são bons, Justos e nem corretos, Vão para o inferno, Alguns são até radicais, Dizem o que? Que vão arder no fogo do inferno, Né, No fogo do mármore, Não tem alguma coisa assim? Isso aí já são, Os muçulmanos, Que tem o tal do mármore, Tem até uma novela, Com esse negócio do mármore, Que a pessoa sofrer no mármore, É, São alguns questionamentos assim, Mas a gente não está aqui para julgar isso, Não, Não estamos não, Só para trazer como exemplo, Informação, Informação, Ele removeu o nosso véu, Exato, Não é? Ele fez o que? Ele nos esclareceu, Que o fogo do inferno, Tá, E o paraíso, Muito divulgado, Muito comentado, Pelos cristãos, Durante séculos e séculos, De uma educação religiosa, Tá, Medieval, Que inclusive, Inclusive, Fez parte da nossa educação, Porque, Durante muitas épocas, Nós fomos o que? Nós fomos guiados, Nós fomos orientados, Por nossos pais, Pelo seguinte, Olha, Seja bonzinho, Porque Deus castiga, Deus está assistindo tudo, Não é isso? E se Deus assiste tudo, Se você for bonzinho, Você vai para o céu, Mas se você não for, Você vai para o inferno, Já o espiritismo fez o que? O espiritismo nos trouxe esse esclarecimento, De que o céu e o inferno, Quem produz, Somos nós, Somos nós, Com as nossas ações, Com as nossas atitudes, Inclusive, Gostaríamos até de convidar vocês, Para assistir, Uma palestra muito interessante, Que está lá no nosso canal, Que trata do que é, Mediunidade e religião, E vai tratar muito desses aspectos, Sabe, Em que, Desde a época de Moisés, Até o espiritismo, Tá, Aquelas pessoas, Viam os médios, Os profetas, Aquelas pessoas que tinham habilidades, Diferentes das outras, De ver, Comunicar-se com os espiritistas, E tudo mais, Aquelas pessoas eram idolatradas, Como se fossem deuses, Mas com o passar do tempo, E com a chegada do espiritismo, Toda essa ideia, De idolatria, Todos esses cultos exteriores, Foram o que? Desmistificados, Esclarecidos pelo espiritismo, É uma lei da natureza, É uma lei da natureza, Porque a faculdade mediúnica, Que todos esses irmãos, Profetas, Da diversidade religiosa, Que eles possuem, Porque não precisa ser espírita, Para ter a mediunidade, Qualquer pessoa, Pode ter a mediunidade, Ser humano, Ser humano, A faculdade mediúnica, Que Deus nos legou, É um dom natural, Ah, E se vocês quiserem saber, Qualquer informação, A mais a respeito disso, Vai lá no nosso canal, Que tem uma palestra, Que trata sobre isso, Ué, Completa ele, Não, não, Eu quero, Eu quero, Eu quero sempre dar um toque de humor, E vocês sabem, Nós somos visitantes religiosos, No presídio aqui da Serra, No momento, Não é possível, Por causa da pandemia, Né, E uma das vezes, Que a gente foi, E a gente, Conversa com aqueles meninos, Que são meninos, Tem menino que tem a idade, Assim, De ser meu filho, Né, E aí, A gente falando, E ali no meio, De repente, Tem pessoas, De outras denunciações religiosas, Aí, 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 A gente falou assim, Não, Mas aí, A gente vai para o inferno, A gente queima no inferno, Aí, Eu falei para ele, Vem, Ah, Quando é que é, Vamos matar tanto combustível, Para ficar queimando eternamente, Eles começaram, Olha, E falei, Vamos repetir, Queima como? Tem que ter combustível, Quem leva esse combustível, Para lá, Como é que é essa história? Então, Só se fala, Que queima no povo do inferno, Mas não diz como é que é produzida essa fogueira, Se é madeira, Se é ouro, Se é alto, Né, Aí eles começaram a rir e tal, Mas foi tudo bem e tal, E a gente, Nossa função é realmente esclarecer, É tirar o terror, O terror e a culpa, O remorso, E sim, Fazer com que a pessoa se arrependa, E no arrependimento, Explicar que ela vai ter a expiação, E depois a reparação, Onde ela vai realmente se limpar, De todas as suas mudanças, E purezas morais, Né, Era isso que eu queria falar, Então, Então, Por hoje, Nós vamos encerrar, O nosso texto, Por aqui, Na próxima semana, A gente vai tratar, Da realeza de Jesus, É um ponto, Muito interessante, Mas por hoje, Nós vamos ficar por aqui, Vamos fazer a nossa prece, Né, A prece final, Encerramento, Encerramento, Depois da prece, Nós vamos consumir a nossa água, Que vocês estão lutando, Que eu estou consumindo, Mas isso não tem nada de mais não, Tá gente? É porque a gente fala muito, Sália, É porque a gente fala muito, Tá? Mas enfim, Vamos dar isso a melhor? Vamos sim, Vamos sim, Obrigado Jesus, Por esse momento, De reflexão, Em que, Com os pensamentos, Em que, Com a presença, Dos amigos espirituais, Dos nossos bem-reitores, Nós aqui, Humildemente, Também procuramos colaborar, Procurando também, Com que as nossas falhas, Nossos erros, Eles possam ser retirados, Com as reflexões, Com sua divina luz, Do nosso íntimo, Cada vez mais, Sabemos que as mudanças, São gradativas, Mas cada momento, Cada minuto, É oportunidade, De melhorarmos, Os nossos pensamentos, Nossas ações, Nesse momento, Que atravessamos, Imperioso, Que também, Tenhamos em nossas mentes, Nossos companheiros, Que, Por questões, Da pandemia, Situações familiares, Não só da pandemia, Mas de todas as circunstâncias, E que, Esses também, Muitos passam a conhecer, A vida cultura, E cada vez mais, Tenhamos esse apego, Esse amor, Compaixão, E misericórdia, Pelos nossos semelhantes, Como o nosso irmão maior, Imércio divino, Nos ensina, Cada momento, De nossas vidas, Para os seus, Ensinamentos, Fiquem em paz, Lembrem, Que mantêm, Jesus, Sempre, Nos seus pensamentos, E corações, Assim seja, Muito obrigada, Gente, Obrigadição, Até a próxima, Beijo grande no coração, Muita paz, E com, Pé, Em Deus, Pé em Deus, E, Vai ser em casa, Com a presença de luta, De luta, Torçando a falta dele, E, Viu? Vai ser lustoso, Não, Claro, Claro, Aqui é a nossa casa, É o nosso lar, Aqui é o nosso cantinho, Também, E vocês, Inclusive, Vão ver muitas lives, Nossas, Aqui, Daqui do nosso centro, Do nosso jardinzinho, Será que a gente já está antecedendo, Do fim da pandemia, Com esse ensaio? Quem sabe, Acho que vai demorar um pouquinho, Mas, O Espiritismo se pratica, Gente, Em qualquer lugar, Qualquer lugar, Ok? Aliás, O Evangelho de Jesus, Se pratica, Em qualquer lugar, Porque Jesus não precisava, De tempo, Para espalhar a sua boa noite, Beijo grande no coração, Tchau, Até mais, Até, Até mais, A CIDADE NO BRASIL